Olá amigos do canal, neste vídeo nós vamos falar de um assunto que não é muito comum por aqui, mais precisamente a respeito do Lula e o processo referente ao sítio de Atibaia. A jornalista Camila Matoso, aquela que teve um atrito com o pai do Neymar, divulgou algumas informações a respeito. No caso, segundo a jornalista, o processo vai ser realocado para a 12ª Vara Federal em Brasília e tem algumas questões para quem é pró e para quem é contra Lula. Uma delas é que o fato desse processo ser realocado traz à tona novamente toda a questão de que o processo está na ativa. Isso é negativo para a figura do Lula. Agora, os apoiadores no caso ficam animados porque provavelmente, segundo a jornalista, provavelmente, esse processo vai parar na mão de Marcos Vinícius Reis Bastos e Poliana Kelly Maciel Medeiros Martins Alves. Esses magistrados costumam se posicionar de maneira contrária à Lava Jato. Em outros eventos, eles se posicionaram de maneira contrária. Então, há uma grande possibilidade de que o Lula possa se beneficiar do fato desse processo estar nas mãos desses magistrados. Nós vamos continuar com as informações a respeito do caso. Os vídeos a respeito de política não são muito comuns aqui no canal. Mas, quando se trata de um assunto bastante relevante, a gente traz sim à tona e convido você a curtir a nossa publicação e dar o joinha para a gente e também se inscrever no canal. Nós sempre estamos postando notícias e curiosidades. E você sempre será bem-vindo.